Olá, muito boa noite e seja muito bem-vindo a esta edição de Euronews Noite. O Daesh veio reivindicar os ataques no Sri Lanka e foram divulgadas imagens dos alegados bombistas momentos antes das explosões que marcaram o passado domingo de Páscoa. O grupo terrorista assumiu a responsabilidade pelos ataques que colocaram o Sri Lanka em estado de emergência e fizeram mais de 300 mortos. Novo Ira admite a responsabilidade pela morte de Lira McKee, justifica-se e apresenta as desculpas à família da jornalista. E depois das férias da Páscoa, as conversações sobre o Brexit estão de volta, Theresa May tenta novamente um acordo. E mais à frente, o Ultra Tale da Madeira, uma experiência ultra-aventureira, contada na primeira pessoa pelo nosso jornalista Rodrigo Barbosa. O Daesh assumiu a responsabilidade pelos atentados coordenados no Sri Lanka e as primeiras investigações falam numa retaliação. O grupo terrorista terá pretendido atingir hotéis e igrejas católicas depois dos ataques a duas mesquitas na Nova Zelândia. O Sri Lanka está em estado de emergência e o governo já pediu ajuda aos serviços secretos internacionais. Imagens de videovigilância captaram em Negombo a entrada na igreja de um dos suspeitos pelos atentados no Sri Lanka. O presumível bombista trazia uma mochila às costas onde estaria a bomba, responsável por uma das oito explosões que abalaram o país no domingo e fizeram mais de 320 mortos. O vídeo foi também analisado por diplomatas e membros de diversas autoridades. A investigação das forças singalesas apresentou também várias fotografias que mostram os espaços dados pelos bombistas, num dia em que o Estado Islâmico assumiu a autoria dos ataques. Certamente, as forças de segurança admitem existir ligações estrangeiras e algumas das provas apontam para isso. Por isso, se o Estado Islâmico reivindica o atentado, vamos avaliar essa afirmação, até porque já havia a suspeita de ligações com o Estado Islâmico. A falha na prevenção dos ataques está a gerar uma crise política. Depois de visitar uma das igrejas atingidas, o presidente Maitri Pala Siricena prometeu mudanças nas autoridades. As autoridades pareciam saber há semanas de indícios para possíveis ataques. A Índia tinha passado informações alertando o Sri Lanka para a hipótese de estar em marcha um plano por este grupo islamita local, que o governo já tinha culpado. Havia até um memorando de 11 de abril que incluía nomes e moradas dos suspeitos ligados ao grupo. A polícia fez 40 atenções nas 48 horas após os atentados, por isso sabia o suficiente para encontrar estas pessoas. A questão é, porquê é que não se fez nada com estas informações? E em ambiente de consternação, a população do Sri Lanka cumpriu três minutos de silêncio em homenagem às vítimas dos atentados terroristas que aconteceram durante as celebrações da Páscoa. As oito explosões coordenadas fizeram mais de 300 vítimas mortais. Hoje teve lugar o primeiro funeral coletivo. O Sri Lanka começa a enterrar os mortos dos atentados deste domingo de Páscoa. São já 321 as pessoas que perderam a vida na sequência das oito explosões que abalaram o país. A maioria eram locais. No entanto, terão morrido também mais de 30 pessoas de nacionalidade estrangeira. O português Rui Lucas foi uma dessas vítimas e a trasladação do corpo para Portugal não tem ainda data marcada. Tal como o cidadão português, duas cidadãs australianas também não resistiram. Mãe e filha que se encontravam na igreja a assistir a uma missa. Não sei o que fazer. Acabei de ver a minha filha no chão e tentei levantá-la, mas ela já estava morta. E ao lado dela, também morta, estava a minha mulher. Morreram a minha filha e a minha mulher. De acordo com o porta-voz do governo singalês, serviços secretos internacionais informaram no dia 4 de abril que abriu um ataque de bombistas suicidas em vários locais do país e que os alvos seriam igrejas e hotéis. O Estado Islâmico veio reivindicar esta terça-feira a autoria dos atentados. Para o ministro da Defesa singalês, Juan Villeverdan, o ataque foi uma retaliação ao massacre em duas mesquitas da Nova Zelândia, em março. A inoperância do governo tem sido alvo de duras críticas. Esta terça-feira foi declarado o feriado nacional no Sri Lanka para a realização dos serviços fúnebres. O novo IRA admitiu a responsabilidade pela morte de Lira McKee. O grupo republicano dissidente, que se bate pela reunificação da Irlanda, apresentou um pedido de desculpas às pessoas próximas da jornalista, que morreu nos confrontos de Londonderry, a segunda maior cidade da Irlanda do Norte. O grupo paramilitar irlandês Novo IRA admitiu a morte de Lyra McKee, a jornalista de 29 anos que perdeu a vida depois de ser atingida com um tiro durante um tumulto. A informação foi avançada pelo jornal The Irish News. O grupo terá declarado ao jornal irlandês um pedido de desculpas à família e amigos da jornalista, dizendo que Lyra morreu tragicamente ao lado do inimigo. Lyra estava no meio da multidão a assistir ao conflito, quando uma bala perdida atingiu, foi levada para o hospital e não resistiu pelo caminho. Na declaração, o grupo acusa a polícia de provocar o tumulto que tirou a vida à jornalista. O novo IRA, exército republicano irlandês, surgiu em 2012. É uma coligação de três grupos dissidentes da Irlanda do Norte. Lyra McKee é a quarta vítima mortal associada a conflitos com ligações ao novo IRA. E o Brexit está de volta. Depois de uma pausa durante a Páscoa, foram retomadas as conversações entre o governo de Theresa May e a oposição na Câmara dos Comuns. Não chegaram a nenhum acordo durante esta tarde, mas o gabinete de MEI garante que as negociações vão continuar. Mais uma reunião entre o executivo de Theresa May e opositores. Mais uma tarde em que saem todos de mãos a abanar. O governo e a oposição têm um mês para conseguir chegar a um entendimento. Theresa May quer que até 23 de maio, data das eleições europeias, seja passado no Parlamento um acordo de saída do Reino Unido à União Europeia. May quer evitar as eleições, coisa que Nigel Farage, candidato, não vai fazer. Acho que uma boa ideia para este partido é dizer que o Brexit não é sobre esquerda ou direita. É sobre o certo e o errado. O Brexit é sobre nós sermos uma nação democrática, em pleno funcionamento, um país normal. E vamos atrás do voto trabalhista de uma forma muito assertiva. Farage anda pelo país em nome do partido do Brexit. E em nome do Brexit, mas desta vez com força para que não aconteça, está a Anna Sobri, que defende um novo referente. O Brexit, a maior e mais importante questão que o nosso país tem enfrentado desde a Segunda Guerra Mundial, deve agora voltar ao povo para uma palavra final. Ao contrário do partido trabalhista, estamos absolutamente claros na nossa crença. Os novos partidos têm um objetivo menos visível, roubar votos ao partido de Jeremy Corbyn, o partido trabalhista. Quanto às negociações, o gabinete de May avançou que não há data para que terminem. Donald Trump está de volta à Europa em junho. O presidente norte-americano aceitou o convite da Rainha Isabel II para uma visita de Estado. Na agenda está um encontro com Theresa May em plena crise do Brexit. Donald Trump vai visitar a Europa. O presidente norte-americano aceitou o convite da Rainha Isabel II para fazer uma visita de Estado ao Reino Unido, que irá decorrer de 3 a 5 de junho. Na agenda está prevista uma reunião entre Theresa May e Donald Trump. Em comunicado, a primeira-ministra britânica referiu que a visita vai fortalecer o relacionamento próximo dos dois países, em áreas como comércio, investimento, segurança e defesa. A visita de Trump ao Reino Unido promete causar protestos. Em julho do ano passado, a passagem do presidente norte-americano por Londres gerou uma grande manifestação de repúdio. Protestos que deverão replicar-se em Paris. No dia 6 de junho, Donald Trump tem um encontro marcado com o presidente gaulês, Emmanuel Macron. Kim Jong-un reúne-se esta quinta-feira com Vladimir Putin. O líder da Coreia do Norte vai à Rússia numa tentativa de obter o apoio de Moscouvo para o alívio das sanções impostas pelos Estados Unidos. O programa nuclear de Pyongyang está em cima da mesa. O presidente russo Vladimir Putin reúne-se esta quinta-feira, pela primeira vez, com Kim Jong-un, o líder da Coreia do Norte. Em cima da mesa estará o programa nuclear de Pyongyang, que tem provocado a discórdia no seio da comunidade internacional. De acordo com o porta-voz do Kremlin, o encontro vai ocorrer na cidade portuária de Vladivostok, no leste da Rússia, e a cerca de 100 quilómetros da fronteira com a Coreia do Norte. A reunião faz parte do esforço de Kim Jong-un para conseguir o apoio internacional para o alívio das sanções, em especial após a estagnação das negociações com os Estados Unidos da América. Esta não é a primeira vez que Vladimir Putin recebe um líder da Coreia do Norte. Em 2002, o presidente russo recebeu Kim Jong-il, o pai de Kim Jong-un. O então líder norte-coreano voltou a visitar a Rússia em 2011 para solicitar o apoio de Dmitry Medvedev, que então dirigia os destinos da Rússia. E um urso polar andou quase uma semana numa região urbana do leste da Rússia, até ser resgatado por uma equipa de emergência. É uma das consequências do aquecimento global. Uma equipa de emergência foi mobilizada na região da Kamchatka, no leste da Rússia. O objetivo, devolver um urso polar ao habitat natural, depois de ter andado à deriva mais de 700 quilómetros para sul. Um mekakum foi batizado na última semana pelos habitantes das aldeias de Korf e Tilichiki, foi sedado e transportado de helicóptero. A viagem até a região da Tchucótica foi o ponto final na insólita jornada deste urso, que mesmo assim não causou distúrbios em ambiente urbano e desconhecido. Eu o virei e me vi o urso passar. Foi para o Terreteiro das Obras, onde os cães estavam a comer peixe. O urso acabou por comer o peixe todo. Os cães ladravam, mas ele não lhes prestava muita atenção. Esteve sempre muito calmo. Estes encontros entre ursos, polares e humanos estão a tornar-se mais frequentes, sendo uma consequência das alterações climáticas e colocando ainda mais em risco uma espécie já ameaçada. E depois do Idai, uma nova tempestade está a ameaçar a costa de Moçambique. O alerta é dado pelo Instituto Nacional de Meteorologia do país, que avança com previsões de chuvas torrenciais e ventos fortes para os próximos dias. Depois de um mês difícil para Moçambique, chega agora a notícia de que um novo ciclone está a formar-se no Oceano Índico e poderá atingir a costa moçambicana já esta terça-feira. As projeções mostram que a partir de amanhã ele vai entrar no canal de Moçambique e como as águas superficiais do canal de Moçambique estão acima de 28 graus, as condições são propícias para a evolução deste sistema. Se isso acontecer, poderemos ter a evolução deste sistema para a tempestade tropical. Poderá atingir a tempestade severa ou mesmo chegar à categoria 3, que é o ciclone tropical. Não passam de previsões, indicam chuvas torrenciais e ventos de 120 a 140 km por hora. Não existe a certeza daquilo que vai acontecer com o sistema. Não estamos a ver as projeções que só somos dadas pelos grandes centros regionais, assim como os globais. Provisões que levantam novas medidas e medo num país ainda em recuperação depois do ciclone Idai que tirou a vida a mais de 700 pessoas e deixou milhares desalojadas. E depois das ultramaratonas nos Açores e em França, a Euronews volta aos trilhos, desta vez na Ilha da Madeira. O nosso jornalista Rodrigo Arbosa conta tudo na primeira pessoa. 5, 4, 3, 4, 1, go! Correr literalmente a Madeira de Lés a Lés de Porto Muniz, no extremo noroeste, até Machico, na ponta oriental da Ilha Portuguesa. É este o conceito do Mute, o Madeira Island Ultra Trail, com um percurso de 115 km e 7200 m de desnível positivo. Um desafio e uma aventura que a Euronews vai viver por dentro este fim de semana, com um jornalista que tentará completar o percurso até ao fim, para lhe mostrar na primeira pessoa os pontos altos, mas também as dificuldades de uma prova deste tipo, que pela sua beleza e características técnicas, integra o Circuito Mundial de Ultra Trail, que inclui provas de trail running com mais de 100 km em 5 continentes. Viva a experiência connosco aqui, na página web da Euronews e nas redes sociais. Uma aventura que a Euronews vai viver por dentro este fim de semana. Lembro que estas e outras notícias estão sempre à distância de um clique no nosso site. E em nome de todos que trouxeram até si este jornal, muito obrigada por ter estado connosco. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.